Ping-pong! Bebé-pim! Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome! Eu deveria ir pra casa agora! Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel! Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hmm... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hmm... Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão! Se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos, duru-duru-duru, com sabão, duru-duru-duru, bem limpinhas, duru-duru-duru, lave as mãos! Uau! Hahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto Duruduru com sabão Duruduru bem limpinho Duruduru lave o rosto Uau! Hahaha! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Hahaha! Hahaha! Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo! Você está com muita sujeira no corpo também! Ah! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão, você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah, aqui está a esponja que perdi! Hahaha! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho, duruduru, com sabão, duruduru, tudo limpinho, duruduru, tomar banho! Uhul! Hahaha! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É, me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu o tubarão? De cauda laranja! Você já viu o tubarão? De cauda laranja! Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes! E se livrar dos germes! Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! 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 Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lave as mãos com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes! Com a escova 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 Escove os dentes! Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho! Mane o corpo Male o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Lave o corpo Lave o cabelo Bolha! Bolha! É tão bom! Olha! Eu tenho barba! Enxágue o corpo Enxágue o cabelo Chua! Chua! É tão bom! Um! Molhar! Molha! 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 Dois! Lavar! Lava! 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 Três! Enxáguar! Enxágua! 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 Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto! Banho! Banho! É tão bom! Esfrega! 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 Da cabeça até os pés Esfrega! Esfrega! Vamos lavar o cabelo Enxágua! Lave! Banho divertido Oba! 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 Esfrega! 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 Da cabeça até os pés Esfrega! Esfrega! Uau! Enxágua! Chua! 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 Clube! Sem bolhas Clube! 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 Enxágua! Enxágua! Me veja brilhar! Banho divertido Oba! 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 Esfrega! 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 Da cabeça até os pés Esfrega! 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 Da cabeça até os pés Esfrega! Esfrega! Uau! Escove os dentes Baixo e cimado Escove os dentes Claro e branco Hora de escovar! Chita disfaça como eu Escove comigo, ti, ti, ti Chita disfaça como eu Ti, 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 ti Escove comigo! Elefante disfaça como eu Escove comigo, lá, lá, lá Elefante disfaça como eu Lá, 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 lá Escove comigo! Pipo disfaça como eu Escove comigo, rá, rá, rá Pipo disfaça como eu Rá, 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 rá Escove comigo! Eu quero escovar meus dentes, escove comigo, ah, ah, ah Eu quero escovar meus dentes, agora diga ah Escove seus dentes, baixo e cima, escova Escove seus dentes, claro e branco, escove seus dentes e gira E os lava, escove seus dentes, todos juntos, dente claro e limpo Ah, bom dia O sol está nascendo, pessoal acorda, lavamos o rosto Lava, lava, enxágua, tão refrescante O sol está nascendo, sorria, bem brilhante, escove os dentes Escove, escove, limpo O sol está nascendo, se alonga, se alonga, nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Dente sozinho O sol está nascendo, pessoal acorda Dente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo, pessoal acorda Escove, escova Dente sozinho Eu consigo sozinho Uau! Escova de dente Pronta Pasta de dente Pronta Escove, escove Um, dois, três, quatro Escove os seus dentes Cima e embaixo Gira, gira Escove os dentes Depois de comer Escove, escove Escove os seus dentes Pra esquerda Pra direita Espregue Limpe a língua Tão refrescante Escove os seus dentes Cima e embaixo Gira, gira Escove os dentes Antes de dormir Escove, escove Escove os seus dentes Pra esquerda Pra direita Enxágua E a boca Com água Limpo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vamos ajudar A escovar Eba Lá, 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 lá Lá, 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 lá Brilhantes, brancos E limpos Sorria E, e, escove os seus dentes Todos juntos Vamos nessa Não se esqueça De escovar Limpos Pra cima Pra baixo Da esquerda Pra direita Escova Todos os dentes Pra cima Pra baixo Todos os dentes Da esquerda Pra direita Escova Mova a escova Baixo e cima Dentes escovados Ficam saudáveis Esquerda, direita Entre os dentes Na frente e atrás Claros e limpos Pra cima Pra baixo Pra esquerda Pra direita Escova Todos os dentes Todos os dentes Pra cima Da esquerda Da esquerda Pra direita Escova Todos os dentes Mostre seus dentes Brinquinhos Eu adoro Comer doces Miam, 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 miam Mas odeio escovar Os dentes Blé Não, não, não É a hora do almoço Hora do lanche Hora do jantar Porque tenho que escovar Eu como o dia todo Não é? Porque temos que escovar Tantas vezes E pros germes Não ficarem Nos nossos dentes Escova Cine Baixo Escova Gira Gira Escova Escova Mostre seus dentes Brinquinhos Escove os dentes Cine Baixo Da esquerda Pra direita Deixe os germes Longe Dentes Bem lindinhos Deixe as caras Longe E também Se você não escovar Não poderá comer Doces Sem chocolate Sem docinhos É o que você quer Escova Cine Baixo Escova Gira Gira Escova Escova Mostre seus dentes Brinquinhos Mais chocolates Mais doces Miam, 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 miam Mas eu odeio escovar Os dentes Blé Não, não, não Quando você vai escovar? Talvez Depois do almoço Depois do lanche Depois do jantar Por que tenho que escovar? Eu como o dia todo Não é? Escova Cine Baixo Escova Gira Gira Escova Escova Mostre seus dentes Brinquinhos Au! Meu dente Dói O que aconteceu? Germes Nos seus dentes Ai, não, não, não Escova 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 Os dentes Deixe os germes Longe Escova Cine Baixo Escova Gira Gira Escova Escova Mostre seus dentes Brinquinhos Ai, não, não, germes sujos Bolha, bolhas de sabão Lave assim, esfregue bem Mão direita, esquerda e nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Palma direita e esquerda juntas Cumprimento Cumprimente e esfregue Cumprimente e esfregue Vire a mão Esfregue Atrás Aqui, ali, em todo lugar Dedos, dedos Entre os dedos Entre lá Se esfregue bem Não esqueça Debaixo das unhas Aqui, ali, em todo lugar Lave suas mãos Saiam daqui, germes Jogli, sujinhos pra fora Tchau, tchau Bolha, bolhas de sabão Lave assim, esfregue bem Mão direita, esquerda e nos pulsos Aqui, ali, em todo lugar Aqui, ali, em todo lugar Por que eu preciso lavar as mãos? Olha, eles não lavam as mãos Vamos deixá-los doentes Essa não, vão embora Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, germes Germes nas minhas mãos Estão por todo lugar Em todos os brinquedos Eles estão nas minhas mãos Não, não toque seu rosto Não, não toque seu rosto Pode deixar doente Doente Então, lave bem as mãos Nada de germes Não, nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, nojentos Tchau, germes Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, nojentos Tchau, germes Nojentos Vocês acham que fomos embora? Ainda estamos aqui Essa não, vão embora Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, nojentos Germes nojentos Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos, nojentos Germes nojentos Germes nas minhas mãos Estão por todo lugar Aperte a mão, segure a mão Germes nas minhas mãos Não, não toque seu rosto Vou te deixar doente Doente Então, lave bem as mãos Nada de germes Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos Tchau, germes Nojentos Tchau Nojentos, nojentos, germes Nojentos, nojentos Tchau, germes Nojentos Sem mais germes nas mãos Podemos ficar bem saudáveis Xampu, 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 xampu Xampu, xampu, xampu Pegue o seu xampu e faça bolhas Pop, pop, bolhas e faça bolhas Pessoal, é divertido, ora do xampu Clip Olha só o meu penteado Xampu! Xampu, xampu, banho, banho Xampu, xampu, super bolhas Hop! Xampu, xampu, pop, bolhas Todos juntos Xampu! Xampu, 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 xampu Xampu, xampu, xampu Ligue o chuveiro Enche a guip Pop, pop, bolhas Enche a guip Pessoal, é divertido, ora do xampu Clip! Olha só o meu penteado Xampu! Xampu, xampu, banho, banho Xampu, xampu, super bolhas Opa! Xampu, xampu, pop, bolhas Todos juntos Xampu! Bolhas felizes Pop, pop, bolhas É divertido Hora do xampu! Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças Depois a cueca Sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi, 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 xixi Tchau privada Te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças Depois a calcinha Sente na privada E faça xixi O co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co- Na privada, na privada, na privada Opa! Já sou bem crescidinha! É hora do cocô! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força! Força! Pum, 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 pum! Pum, pum, pum! Força! Força! Pum, pum! Pum, pumzinho! Pum, pum, pum! Balança! Lá vem ele! Já saiu! Força! Força! E agora? Força! Força! Um, dois, três, quatro! Força! Plop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força! Pum, pum! Pum, pumzinho! Pum, pum, pum! Balança! Lá vem ele! Já saiu! Força! Força! E agora? Força! Força! Um, dois, três, quatro! Força! Força! Plop, plop, consegui! Muito melhor! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Força! Força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Força! Força! Pum! Pum, pum, pum! Ha, ha, ha! Sim! Eu consegui! Vamos brincar mais uma vez! Ai! Bem bom! Não posso! Vocês sabem? Aperta, aperta! Aqui! Esquisito! Xixi, xixi! O que devo fazer? Vá na privada! Só vá, 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 vá! Sente e faça xixi! Xixi! Depois do xixi É melhor lavar as mãos! Só germes no jeito! Tchau! Eu já cresci! Cresci! Cocozinho, xixi, xixi! Vá para a privada! Sim! Cocozinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraldas! Tchau! Cocozinho, xixi, xixi! Vá para a privada! Sim! Cocozinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraldas! Tchau! Viu? Eu consigo sozinho! Aperta, aparta! Que esquisito! Xixi, xixi, xixi! O que devo fazer? Vá na privada! Só vá, 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 vá! Cresci, xixi, xixi! Xixi, xixi! Depois do xixi, é melhor lavar as mãos! Tchau, germes nojentos! Tchau! Eu já cresci! Cresci! Cocozinho, xixi, xixi! Vá para a privada! Sim! Cocozinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraldas! Tchau! Cocozinho, xixi, xixi! Vá para a privada! Sim! Cocozinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraldas! Tchau! Tchau! Olha, eu consigo sozinha! Ai, Pinkfong! O que foi? Ai, que sensação é essa na minha barriga! Mexe, mexe! Que esquisito! Que esquisito! Cocô, cocô! O que devo fazer? Vá na privada! Só vá, 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 vá! Vá! Tente passar cocô! Cocô! Depois do cocô É melhor lavar as mãos! Tchau, Jamis Nojento! Tchau! Eu já cresci e cresci! Cocozinho, xixi, xixi! Vá para a privada! Sim! Cocozinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraldas! Tchau! Cocozinho, xixi, xixi! Vá para a privada! Sim! Cocozinho, xixi, xixi! Diga adeus às fraldas! Tchau! Olha! Nós conseguimos sozinhos! Já somos crescidinhos! É! Pinkfong, acorda! Dia, dia, bom dia! Dia, dia, feliz dia! Dia, dia, brilhante! Dia, bom dia! É hora de acordar! Quando o sol brilhante levanta Dia, dia, já é dia! Com um belo sorriso no rosto Dia, dia, já é dia! Ei! Pássaros, peão, olá! Acorda! As abelhas, zumbem! Olá, levanta! Então todo mundo diz olá! Dia, dia, já é dia! Dia, dia, bom dia! Dia, dia, feliz dia! Dia, dia, brilhante! Dia, bom dia! Dia, dia, é hora de acordar! Diga olá com Pinkfong! Diga olá com Pinkfong! Diga olá com Pinkfong! Diga olá com Pinkfong! Ri, 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 rá, ri, ri, rá, Rá, ri, rá, rá, vamos dizer oi! Oi! Mova as mãos e diga olá! Olá! Diga olá com... Bing Bong! Bom te ver! Mão direita, lá lá lá! Mão esquerda, lá lá lá! Diga olá aos seus amigos! Olá, bom te ver! Diga olá aos seus amigos! É bom te ver! Bom dia, pessoal! É hora do café da manhã! Acordei de manhã! A minha energia está baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar! O café da manhã vai me dar toda a energia! Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! O café da manhã me ajuda a acordar! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! O café da manhã me ajuda a acordar! Estou cansada e com muita fome! É! É hora do almoço! Eu estudei e brinquei! A minha energia está baixa! Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar! O meu almoço vai me dar toda a energia! Carregado! Me sinto bem! Me sinto bem! Me sinto bem! Me sinto bem! Forte, forte! O almoço me ajuda a concentrar! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! O almoço me ajuda a concentrar! Voltei para casa depois de um dia cheio! Pessoal, é hora do jantar! Fez tantas coisas hoje e a minha energia está baixa! Baixa! Muito baixa! Muito baixa! Eu preciso me energizar! O jantar vai me dar toda a energia! Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Agora vou jantar pro dia terminar! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Agora vou jantar pro dia terminar! Café da manhã, almoço e jantar! Assim! Assim! As três refeições vão te dar toda a energia que você precisa! Carregado! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Todos juntos vamos energizar! Me sinto bem! Energizar! Me sinto bem! Forte, forte! Todos juntos vamos energizar! Não se esqueça de energizar! Amanhã é meu primeiro dia de aula! Estrelinha! Pode me dizer como fazer bons amigos? Palavras! Por favor! Mágicas! Obrigado! Palavras! Mágicas pra todos! Palavras! Com licença! Mágicas! Desculpa! Lembre-se dessas palavras! Blocos, blocos, castelo de blocos! Queria brincar junto também! O quê? O quê? O quê? O que eu devo dizer? Lembre-se das palavras mágicas! Aham! Por favor e obrigado! Posso brincar também? Posso por favor? Sim, sim! Claro! Claro que sim! Ah! Eba! Obrigada, meus amigos! Sempre use as palavras mágicas! Palavras! Por favor! Mágicas! Obrigado! Palavras mágicas pra todos! Palavras! Com licença! Mágicas! Desculpa! Lembre-se dessas palavras! Essa não! Minha barriga! Eu preciso ir ao banheiro! A fila tá muito grande pra mim! Não! O quê? O quê? O quê? O que eu devo dizer? Lembre-se das palavras mágicas! Aham! Com licença e desculpa! Com licença, meus amigos! Desculpa! Posso ir primeiro, por favor? Desculpa! Claro que sim! Obrigada, meus amigos! Sempre use as palavras mágicas! Palavras! Por favor! Mágicas! Obrigado! Palavras mágicas pra todos! Palavras! Com licença! Mágicas! Desculpa! Lembre-se dessas palavras! Ei! Foi um dia divertido hoje! Até amanhã! Até mais! Obrigada, Estrelinha! Obrigada, Estrelinha! Quando brinco com o meu amigo, às vezes nós brigamos! Tic Tac! Eu tô bravo! Eu também tô brava! Tic Tac! Tic Tac! O tempo passa! Minha raiva vai passando também! Quero brincar com a minha amiga! Temos a palavra mágica! Me desculpa, desculpa Me desculpa, amigo A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também Palavra mágica Me desculpa, minha amiga Palavra mágica Me desculpa também Vamos fazer as fases Me desculpa, desculpa Me desculpa, amigo Faz muito bem se desculpa Me desculpa, desculpa Tá tudo bem Faz muito bem se desculpa Me desculpa, desculpa Obrigada Obrigado Obrigado Olá, senhor sol dourado Obrigado Sentem-se, meus amigos Obrigado Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado É a sua vez Obrigado Aqui, como uma fruta Obrigado, mãe Lá, 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 lá Obrigado 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 Lá, 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 lá Muito obrigado Olá, senhor sol dourado Obrigado 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 Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Nos faz tão feliz poder dizer Obrigado 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 Você vai, vai conseguir Você vai, vai conseguir Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Quando como um lancinho Caiu, caiu, eu errei Todos podemos errar Tente de novo! Tá bom! Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tente outra vez Mais uma vez! Você vai, vai conseguir Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Mais uma vez! Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Tente outra vez Mais uma vez! Você vai, vai conseguir Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Papai, você me ama? É claro! Quando você está feliz Obrigada! Quando você está brava Até quando tá irritada Te amo o tempo todo Sério? Quando você está confiante Quando você está tímida Até quando tá muito assustada Te amo o tempo todo Sério? Te amo, te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Te amo, te amo Daqui até a lua Papai te ama o tempo todo Eu te amo, papai Eu te amo, papai Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Te amo, te amo Daqui até a lua Papai te ama o tempo todo Eu te amo, papai Papai te ama o tempo todo Mamãe, você me ama? É claro! Quando você rir alto Quando você chora muito Até quando você diz não Te amo o tempo todo Sério? Quando você tá limpinho Quando você tá sujinho Até quando faz por mim só Te amo o tempo todo Sério? Te amo, te amo Eu te amo, meu amor Te amo, te amo Te amo o tempo todo Te amo, te amo Daqui até a lua Mamãe te ama o tempo todo Eu te amo, mamãe Eu te amo, mamãe Eu te amo, mamãe Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Daqui até a lua Mamãe te ama o tempo todo Eu te amo, mamãe Se bater na parede ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói, dodói Dodói, dodói, um beijinho no dodói Dodói, dodói, um curativo pra sarar Me sinto melhor Se eu bater na parede ou tropeçar e cair Se eu bater na parede ou tropeçar e cair Se eu bater na parede ou tropeçar e cair Nós vamos cuidar de você Dodói, dodói, um beijinho no dodói Dodói, dodói, um curativo pra sarar Tudo bem agora! Dodói, 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 dod Sem problema. Espere por mim, carrinho. Vrum, vrum? Claro. Quando você tiver que fazer cocô, cocô. Não segure ele, só faça cocô, cocô. Seus brinquedos vão te esperar. Cocô, cocô. Não segure ele, só faça cocô, cocô. Muito bem. Preciso ir, eu não aguento mais. Preciso ir, eu não aguento mais. Ai, caramba. Deixa um pouquinho, um pouquinho, eu só quero brincar. Preciso ir, eu não aguento mais. Espere por mim, Dino. Não se preocupe. Vocês vão me esperar, soldadinhos? Sim, senhora. Quando tiver que fazer xixi, não segure ele, só faça xixi. Xixi, seus brinquedos vão te esperar. Xixi, não segure ele, só faça xixi. Ufa, muito melhor. Eu tô tão nervosa. Eu tô tão brava. Eu tô tão triste. Eu tô tão feliz. Vamos compartilhar nossos sentimentos. Minhas emoções e sentimentos. E sentimentos. Feliz, triste, bravo e nervoso. É tudo meu. Quando você fica nervoso? Eu fico nervosa. Quando conheço alguém. Mas depois que disse oi e que brincamos. Eu não me sinto mais nervosa. Ei, é minha vez agora. Quando você fica bravo? Fico bravo. Fico bravo. Quando não me emprestam brinquedos. Mas quando emprestam e revezam. Obrigado. Não me sinto mais bravo. Minhas emoções e sentimentos. E sentimentos. Feliz, triste, bravo e nervoso. É tudo meu. Quando você fica triste? Fico triste. Fico triste. Quando digo tchau mamãe e papai. Te vejo mais tarde, jacaré. Ei, vem brincar. Tá bom. Não me sinto mais triste. O que te faz feliz? Fico feliz. Fico feliz. Quando eu estou com os que amo. Eu amo muito minha família e amigos. Eu estou feliz, feliz. É! Minhas emoções e sentimentos. Eu sinto feliz, triste, bravo e nervoso. Minhas emoções e sentimentos. E sentimentos. E sentimentos. Triste, bravo e nervoso. É tudo meu. Não importa como se sinta. Nós te amamos. É, que vergonha. Eu estou com vergonha. Que vergonha. Tanta vergonha. Eu estou com vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Minhas bochechas parecem um tomate Eu tô com vergonha, eu quero me esconder Estou chorando, cometi um erro Eu tô com vergonha, me sinto tão mal Está bem, tudo bem, seja confiante Tudo bem, se errar, tudo estará bem Ah, sim! Incrível! As minhas bochechas parecem um tomate Tudo bem, tudo certo, eu consigo Eba! Eu estou com vergonha, que vergonha Tudo bem, eu estou com vergonha, que vergonha Tudo bem, tudo certo, eu vou conseguir Muito bem! Ai, que dia mais chato Hum, tem alguma coisa legal pra fazer? Bom, isso vai ser divertido! Te peguei outra vez Te enganei outra vez Gosto de provocar os meus amigos Provocar é tão legal E eu não paro de rir Olha uma aranha Olha um ratão Cuidado, é melhor correr Por aqui, bu Por ali, bu É tão legal fazer brincadeirinhas Certo, pessoal Agora sentados Pinkfong, pare de ficar correndo Ai, não! Você derramou meu leite Não fui eu, não Não, eu, não Não é minha culpa, não, não, não Eu vou por aqui Eu vou por ali É tão legal fazer brincadeirinhas Muahahahaha Nanananananananananana Te peguei outra vez Bu Nanananananananananana Te enganei outra vez Muahahahaha Oh, oh! Meu brinquedo caiu ali Vocês podem me ajudar Não, não, vamos te ajudar Você não vai nos enganar Ninguém mais confia em mim E agora o que fazer? Ninguém quer me ajudar Não vou mais mentir Por favor, me ajuda Sério? Promete não nos enganar de novo Juro de dedinho Tá bom, vamos acreditar em você Nanananananananananana Não vou mais mentir Não vou Nanananananananananana Peraí, peraí Peraí Machucou Está triste Está brava Enxugue as lágrimas Você tá bem? Não chore Não chore Use as palavras Diga lentamente Me fale O que te fez chorar Por que? Tá chorando? Não chore Use as palavras Diga lentamente Me diga o que? Me diga o que? Me diga o que você quer Tá chorando? Não chore, use as palavras Diga lentamente Me diga o que você quer Posso fazer isso sozinho? Consigo apertar o ketchup Consigo assoprar as velas Consigo atender o telefone Alô? Eu consigo sozinho Eu consigo comer sozinho Eu consigo pôr os sapatos E no elevador Eu consigo apertar o botão Isso é moleza! Lá, 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 eu consigo sozinho Lá, 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 eu consigo sozinho Escovo os meus dentes Se me baixo sozinho Uau! Olha, é fácil! Lá, 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 eu consigo sozinho Lá, 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 eu consigo sozinho Eu consigo até dar Um grande abraço na mamãe Eu te amo! Vamos nos arrumar Hora de se arrumar Plish splash Plish splash Lavo meu rosto Eu escovo o meu cabelo Eu quero sempre brincar com você Eu quero sempre brincar com você Ai, não! Brinquedos pra todo lado Meu quarto tá bagunçado Sujo, sujo, bagunçado E eu já não aguento mais Muito bem! De agora em diante Vamos arrumar tudo! Vamos arrumar, vamos arrumar Vamos colocar tudo no lugar Vamos arrumar, vamos arrumar Cada um pra sua casa Zum, 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 aviãozinho Quer voltar pra casa Um, dois soldadinhos Vão voltar pra casa Sim, senhor! Um, rolam as bolinhas Vão voltar pra casa Rolando, zum, zum, zum O carrinho quer voltar pra casa Vamos arrumar, vamos arrumar Vamos colocar tudo no lugar Vamos arrumar, vamos arrumar Cada um pra sua casa Vamos arrumar Tá tudo limpo! Quem quer se vestir? Eu! Eu! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Eu consigo! Mão direita, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Mão esquerda, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Viva, viva, viva Visto a camisa! Isso! Quero me vestir sozinho Muito bem! Muito bem! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Eu consigo fazer isso Assim! Eu quero me vestir sozinho Sozinho! Devagar, passo a passo Mais uma vez! Pé direito, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Pé esquerda, se prepare! Um, dois, um, dois Mexe, mexe e balança Consegui! Pula, pula, pula Visto minha calça Isso! Quero me vestir sozinho Bem vestido! É hora de comer! Nham, 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 nham Vem comer! Nham, 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 nham Tá com fome? Nham, 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 nham Que delícia! Nham, 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 nham Vamos lá! Antes de comer Antes de comer Sempre, sempre Lave as suas mãos Bolha, bolha, esfregue Esfrega limpinhas Ei! Nham, 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 nham É boa! Nham, nham, nham Vem comer! Quando for comer Quando for comer Sente-se! É hora de comer! Não fique andando! Pra crescer e ficar forte Como a sua refeição Me desculpe! Depois de comer Depois de comer Obrigado, mamãe! Obrigado, papai! Eu quero agradecer Por essa refeição Obrigado! É! Nham, nham, nham Vamos comer! Nham, nham, nham Tá com fome? Nham, nham, nham Que delícia! Nham, nham, nham Vamos lá! Nossa! É hora do lanche! O que tem na sua lancheira? Essa é minha lancheira de vegetais São grelhados e com queijo por cima Por cima! Muito saudável e delicioso Nham, nham, nham Amamos a sua lancheira Lancheira! Nham, nham, nham Nham, nham, nham Muitas delícias Vamos provar Nham, nham, nham Nham, nham Novos sabores Nham, nham Nossa! Sua lancheira parece deliciosa Vou mostrar a minha lancheira também Essa é minha lancheira de carmim Trouxe trango assado com batatas Com batatas! Muito saudável e delicioso Nham, nham, nham Amamos a sua lancheira Lancheira! Nham, nham, nham Nham, nham Muitas delícias Vamos provar Nham, nham, nham Nham, nham Novos sabores Nham, nham Legal! Conseguem adivinhar o que tem na minha lancheira saudável? Essa é a minha lancheira de frutos do mar Salmão temperado e brócolis também Brócolis! Muito saudável e delicioso Nham, nham, nham Nham, nham Amamos a sua lancheira Lancheira! Nham, nham, nham Nham, nham Nham Muitas delícias Vamos provar Nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham Novos sabores Nham, nham Nossos lanches São todos deliciosos É! Nossas lancheiras Lancheiras deliciosas Coloridas e muito saudáveis Lancheiras Muito saudáveis e deliciosas Nham, nham, nham Amamos nossas lancheiras Lancheiras Nham, nham, nham Nham, nham Nham Muitas delícias Vamos provar Nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham Novos sabores Nham, nham Saudáveis e deliciosas Obrigada pela comida Nham, nham Come e mastiga Nham, nham Refeição saudável Nham, nham Come e mastiga Uma refeição saudável Nham, nham Não seja exigente Coma uma refeição saudável Não reclame, não, não Uma refeição deliciosa Brócolis, tomates Cebolas, pimentas e feijões Sente-se e coma bem Uma refeição saudável É! Mastigando, mastigando Coma tudo Não seja exigente Coma uma refeição saudável Não reclame, não, não Uma refeição deliciosa Espinafre, batatas Cenouras, aipa e cogumelos Comer saudável me deixa forte Uma refeição deliciosa É! Nham, nham Come e mastiga Nham, nham Refeição saudável Nham, nham Come e mastiga Uma refeição saudável Nham, nham Tô com fome Gosto de proteínas e de vegetais Gosto muito Sim, sim Mastique devagar e não seja exigente Gosto muito Sim, sim Nham, nham Nham, nham Hora deliciosa Nham, nham Que delícia Nham, nham Nham, nham Hora deliciosa Viva! Doces, não, não Biscoitos, não, não Não, não Não, não Antes da refeição Não coma guloseimas Não, não Não, não Nham, nham Nham, nham Pimentões Ah, sim Eu vou escolher comida saudável Eu posso ser forte como um super-herói Nham, nham Nham, nham Hora deliciosa Nham, nham Que delícia Nham, nham Nham, nham Hora deliciosa Viva! Oi, gente Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube